Fala, galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem também. Graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de perfumes com muita projeção e muita presença da Valentino Viegas. Bom, o que a gente mais procura em perfumes, né, a maioria, é presença, projeção, é fixação. E esses quatro, eu separei aqui quatro, que são dois mais noturnos, que são bem assim, pan, e dois mais diurnos, que também tem fixação boa, mas são mais indicados pro dia, né? Mas super obrigada por estar por aqui em mais um vídeo comigo. Gente, agora que eu vi que o panda da Marcela tá aqui atrás, meu Deus do céu, ser mãe de criança é isso, tem brinquedo pra todo lado, até onde a gente não imagina. Combinou com a minha roupa, pandinha. Então, ele é um pandinha perfumado. A Marcelinha ama perfume, gente. Todo dia ela fala, mamãe, perfume. Tem base? E esse filho de quem, né? Então, hoje nós vamos falar de Valentino Viegas. Esse pandinha é uma delícia. Quatro, eu separei quatro em tá. Vamos lá. Eu vou começar com o L'Eau Diamant. Ah, gente, esse perfume é chique. Esse é o Elisabe Le Parfum. O que eu acho esse perfume? A cara das noivas. Vai casar? Já gastou tudo que tinha no casamento? Não tem jeito de comprar o Elisabe, porque casar é caro, gente. O L'Eau Diamant, que é o Elisabe Le Parfum, aquele cheiro de flor de laranjeira. Eu acho que esse aqui combina mais com o dia. Eu imagino uma noiva casando durante o dia, uma coisa... Ele é uma coisa super elegante, né? Então, ele é flor de laranjeira, ele tem um pouco de mel, mas ele não tem doçura. Aqui eles usaram um mel que chama-se mel branco. Não sei se ele é menos doce, mas ele não dá aquela doçura, sabe? Eu não sinto, assim, tanto esse mel. Sinto só um pouquinho, assim. Só um pouquinho, mas não dá aquela doçura, aquele caráter gourmand, não. Floral branco, almiscarado. Ele também tem rosa, mas é pouco. Ele é mais floral branco mesmo. Ai, que delícia que é esse cheiro. E é o cheiro da rica, né? Da noiva, da noiva rica. Que gastou horrores no casamento. Tô brincando, gente. Mas ele tem um cheiro muito elegante, muito, muito perfeito. L'Eau Diamant. Esse contratipo aqui ficou muito parecido, né? Eu acho muito bonito. Frascas, etiquetas, a qualidade da Valentino Viegas, tá? Entrega pra todo o Brasil. Vou deixar o site aqui abaixo. Todos são eau de parfum. Então, assim, a qualidade dos perfumes. Quem já comprou aí pode contar. A qualidade é excelente. Ai, fixa bem esse aqui. Então, aquele floral que vai te acompanhar o dia todo. Fixa super bem, super elegante. Eu acho que vale cada centavé. Gente, esses dias tão chuvosos. Aí, do nada, assim, dá uma escurecida. E parece que vai cair uma chuva daquelas, hein? Daquelas que eu tenho medo. Ai, quando começa muito raio, assim, eu tenho medo. Me contem aí se vocês têm medo de chuva. Eu amo chuva. Mas aquela chuva brandinha, sabe? Quando é assim, muito... Tá balançando tudo aqui. Aí dá um pouquinho de medo. Libre Intense. Libre Intense, ele é inspirado no Libre Intense, da Yves Saint Laurent. Sabe o Libre tradicional, o Eau de Parfum? Ele tem um toque bem, meio masculino, né? Uma lavanda, assim, ele é um perfume que algumas mulheres falam com a Caló. Carol? Caló. Carol, eu acho o Libre, o Eau de Parfum tradicional, eu acho ele muito masculino. Ele tem um toque meio... Por quê? Porque, algum tempo atrás, só perfumes masculinos usavam lavanda. Então, assim, tudo, loção de barbear com cheiro de lavanda. Então, assim, as mulheres acabam associando, né, esse cheiro mais aromático, né, a homem. Com exceção daquela lavandinha pra dormir, que é uma lavanda que eles adocicam mais, eles dão uma adocicada, e aí fica uma coisa assim. Mas a lavanda, lavanda, ela tem um caráter mais que o pessoal lembra de loção de barbear, lembra de perfume masculino, porque acho que 99,9% dos perfumes masculinos trazem lavanda. E aí, o Libre EDP, ele usou uma quantidade muito grande de lavanda, então ele tem esse toque que algumas mulheres falam, Carol, eu acho masculino. Aqui no Libre Intense, por que eu tô falando tudo isso? Porque aqui eu acho que perdeu um pouco dessa lavanda, desse toque um pouco masculino, sabe? Aqui ele é mais cremoso, é como se ele fosse um Libre que tem o DNA do Libre, e tem tudo ali, você sente que é um Libre mais cremoso, mais adocicado. E esse aqui ficou com uma qualidade tão boa, assim. Nossa, gente, vai cair muito. Jesus. Esse aqui ficou tão... É o Libre mais adocicado. E esse aqui ficou tão perfeito, gente. Muito perfeito a qualidade desse perfume. Como assim? Nossa. A evolução desse perfume é fixação na pele. Ele é um perfume que super fixa. Se alguém aí comprou o Libre Intense, deixa nos comentários que eu quero saber o que você achou. Porque esse perfume... Ele só é poderoso, só isso. É a definição pra ele. Ele é poderoso, ele é noite, ele é aquela coisa. Esse aqui é bem mais noturno. Esse aqui pede uma festa, uma ocasião, uma saída à noite. Sabe? Aquele dia que você fala assim, hoje eu vou arrasar, hoje eu quero sair arrasado. É esse aqui. Que delícia de cheiro. O Libre Intense, então, ele evolui, assim. Gente, que contratipo todo redondinho. Muito, muito bem feito. E aí tem... Não poderia faltar o Famantans, que é aquele pro dia. Que é o contratipo do Narciso Rodrigues For Her, que é rosas amascaradas. Que onde você passa, todo mundo quer saber que perfume é. Porque ele deixa aquele raio de projeção maravilhoso. Aquele cheiro de mulher rica, poderosa. Aquele cheiro de dona de jatinho. Cheiro de... Brincadeiras à parte. Mas que cheiro, gente. Parece que você... Ai, parece que esse cheiro é seu, assim. Você já nasceu, assim, muito elegante. Esse perfume é maravilhoso. E aí ele tem, né, rosas amascaradas. E eu acho ele perfeito pro dia. Ele é um perfume todo dia. Na minha cabeça ele é dia. Sabe? Já o Libre Intense é noite. Esse é muito noturno. Então esse aqui eu já falei muito. Então você já deve tá cansada. Ah, lá vem a Carol de novo com o Famantans. Mas ele sempre vai tá no meu top aqui. Porque ele tem uma fixação, uma projeção. Uma coisa maravilhosa, absurda. E aí, gente. Um perfume lá que ficou perfeito pra você também. Que quer uma coisa mais adocicada. Mais sensual. Quer sair à noite. Né? Quer sair aí com o seu boy. Dar uma passeada. Dar uma namorada. É o Enigma. Enigma, ele é inspirado em Prada Paradox. Que já foi um perfume até premiado. Incrível como o Prada Paradox caiu no gosto das mulheres. Tanto lá fora como aqui. Ele é um perfume que lançou em 2022. E ele caiu assim no gosto das mulheres totalmente. Ele é um perfume bem gourmand. Bem adocicado, né? E ele é forte. Ele é aquele perfume de presença. Forte, adocicado. Chutei o negócio aqui. Forte, de presença, adocicado. É aquele assim que chega chegando. E ele se esparrama por onde ele passa. E ele gruda em tudo. E a Valentino Viega já tratou logo de fazer o contratipo dele. Que se chama Enigma. E esse cheiro é o cheiro da diva. Poderosa. Vamos misturar tudo aqui. Nossa. Ele é... Não vou aplicar na pele porque eu já apliquei mil perfumes. Esse é muito poderoso, gente. Que cheiro delícia. Ele tem flor de laranjeira, né? O jasmin, sambar, baunilha bourbon. Bastante baunilha bourbon. Esse fundo quente. Maravilhoso da baunilha bourbon. Que deve estar comendo. Amber. Bem joem. Que dá uma cremosidade. Um toque cremoso. Quente. Gente, que perfume é esse? O Enigma vocês precisam conhecer. Ai, Carol. Não vou comprar agora. O Enigma você precisa conhecer. Se você gosta de adocicado, esse perfume vai te surpreender. Ah, Carol. Mas não sei o que. Mas a Valentina Vegas tem frasco de 50. Então, gente. Pega o Enigma. O Enigma é muito bom. Se você gosta de perfumes sensuais adocicados. Nossa. Não tem dinheiro pra um Prada Paradox. Tá mais de 800 reais, né? Enigma. Que perfume perfeito. Então é isso. Dois que eu acho mais noturnos. Os mais adocicados. E dois que eu acho mais diurnos. Né? Ai, é isso então. Perfumes bons. Femininos. Maravilhosos pra você arrasar por onde passar. Pra ser sempre a mais cheirosa. Não tem como não ser a mais cheirosa. Incrível como os contratipos evoluíram ao longo do tempo, né? E tem gente que ainda tem um certo preconceito. Fala. Ai, contratipo. Ai, aqueles similares. Eu escuto assim. Aqueles similares lá. Aqueles contratipos, né? Querida. Prova. Antes de falar. Porque evoluiu demais. Perfumistas ali atrás. Dando toques finais. Uns contratipos. Tudo muito bem feito. Qualidade. As mesmas casas desenvolvendo ali as matérias-primas. Tops. E é isso então. Se inscreve nesse canal. Tô de olho aí, viu? Se você tá inscrito, não é inscrito. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Sugestões de vídeos. Qualquer coisa que vocês queiram saber, deixa aqui abaixo. Um beijo. Até o próximo.